Quando seu melhor amigo souber quem você é de verdade, animal, só nesse dia, nesse exato momento, só nesse instante o escorpião vai morrer. A única pessoa que eu realmente queria eliminar, Pedro, era você, desgraçado. Eu já dei tempo suficiente para pensar na minha proposta, Demetrio. Por isso quero uma resposta agora. Lembre que está a um passo de saber quem é o escorpião. Eu estou apenas pedindo que me proteja e que a gente se ajude mutuamente. Nada mais. Nos ajudamos em nossas vinganças e acabou. É, eu tive muito tempo para pensar e eu pensei muito bem. E o que foi que decidiu? Não tem trato. Eu gosto de ver como sofre. Como se atormenta, estando vivo do que morto. Você apenas está começando a pagar por suas traições, Adolfo. E eu adoraria começar uma nova vida com você longe desse povoado. E eu sei, eu sei que você gosta muito de viajar, não é, meu amor? Então, se adaptaria facilmente em outro lugar. Eu vou ser sua esposa. E é evidente que eu vou te apoiar. Quando nós vamos ter que ir? Fininha. Meu Deus. No dia seguinte é o casamento, pode ser? Ah, Adolfo, assim tão rápido. Não, não, olha só, eu vou repetir para você. É uma oportunidade incrível. Para nós dois, para você, para mim. Por favor. Não se discute mais. Nós começamos a preparar tudo para mudarmos para o Canadá. Você é a melhor, a melhor mulher do planeta. Eu estou falando sério. Você pode pegar aquele livro? Eu estou meio entediada. Quero me distrair um pouco. É claro. Mais alguma coisa? Não. Obrigada. Com licença. Olha, eu queria aproveitar a ocasião para pedir muitas desculpas por tudo o que aconteceu entre nós. Aceito suas desculpas. E de todo o coração, te agradeço que tenha voltado atrás. Obrigado. Resumindo, Hoje, no momento presente, eu posso olhar você nos olhos e dizer com honestidade que eu não te amo, Monserrat. E só por você eu estou disposto a fazer uma coisa que que eu não me atrevo a fazer há muitos anos. Mas eu preciso que você me ajude. E assim eu vou poder ajudar você. Eu não estou entendendo. Do que você está falando? Eu quero que me acompanhe para eu enfrentar os meus pais. E eu também fico muito feliz que você tenha finalmente entendido os seus sentimentos. Eu reconheço que sempre me deu muito trabalho odiar um homem que, no fundo, eu admiro muito. E eu vou ser honesto, Alessandro. Eu sempre pensei que se a Monserrat não estivesse entre nós, não é verdade? Você e eu poderíamos ter sido grandes amigos. Talvez com o tempo. É, talvez com o tempo. Como conseguiu andar até a cama? Eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, mas eu gostaria de saber como você se sente depois do que aconteceu com o Renato. Nada bem. O Renato me deu muitas lições de vida e muito do que eu sou, na verdade, eu devo a ele. Então, saúde. Um brinde ao Renato. Saúde. Ai, Alessandro. Na verdade, não imagina como eu lamento por não estar aqui para ajudá-lo. Eu acho que se eu não tivesse saído de Água Azul, teria conseguido fazer alguma coisa por ele. Não. A morte do Renato não era uma coisa que estivesse nas suas mãos, José Luiz. Eu sei que sim. E eu juro que eu vou encontrar esse assassino. Mas tem que levar em conta que o Escorpião não trabalha sozinho. Todos sabemos que o cabeça por trás desse criminoso é o Pedro Medina. E enquanto esse psicopata estiver solto, eu temo pela segurança dos nossos filhos. Eu garanto a você que não falta muito para o Escorpião e o Medina acabarem na cadeia. Não me olhe assim, Rosário. Eu estou cansada de ter que depender de vocês. Que não se preocupam nem por um instante se estou vivo ou morta, se preciso de algo. Eu estou aprendendo a me virar sozinha. Tem algum problema? Com certeza, você fez muito esforço para chegar na cama. Pois é. E se o que você quer é ter o prazer de saber que eu me arrastei, fique satisfeita. É. Eu me arrastei. Estou esgotada. Fora. Me deixa sozinha. Eu estou deixando o seu chá. E vou deixar perto para que você não tenha que voltar a se arrastar. Graciela. Obrigada, Rosário. Por que está tão sério, Demetrio? Desculpa, é que... eu estou com a minha cabeça em outro lugar. Foi a ligação que recebeu agora há pouco? É. Quem te ligou? Pedro Medina. O que esse homem queria? Ah, o Pedro quer... que o proteja e... que o ajude a se vingar do meu cunhado em troca da identidade do escorpião. E você aceitou? Não. Ai, que bom, Demetrio. Assim foi melhor. Porque você não é como esse homem, nem como o escorpião. Nós três não somos assassinos. Eu vou acabar com o escorpião. Com ou sem a ajuda desse imbecil. Já volto. Eu vou ao banheiro. Eu acho que o José Luiz foi muito honesto com vocês, Monserrat. É. A verdade é que eu também achei ele muito sincero. De qualquer modo, eu imagino o desconforto que foi pra você o José Luiz confessar na frente do Alessandro que não ama mais você. Pois é, eu sei que foi um momento... É, foi um momento um pouco incômodo, mas eu também agradeço a ele muito. Bom, a única coisa que deve importar é que o José Luiz adora filha, mas também ama o Laurinho. E o Alessandro, da mesma maneira, ama o filho e também ama a Luiz. Pois é, minha filha. Seus filhos é que vão sair beneficiados porque sempre vão estar rodeados de um imenso amor. É. Eu sei que no início vai ser muito difícil nos adaptarmos a esta dinâmica familiar. Mas com o passar do tempo, vamos continuar superando os rancores, as mágoas. E tenho certeza que tudo vai acabar bem. É. E talvez as famílias de hoje não sejam as mesmas de uns 20 ou 30 anos, mas o que não mudou, o mais importante, é que uma família se mantenha unida e que os laços de amor sejam fortes e indestrutíveis. Eu te devo uma desculpa, José Luiz. Eu duvidei de você. É que estava tão cego pelo rancor que eu sentia e via que era tão grande a sua obsessão por fazer a Monserrat pagar pela traição que eu realmente cheguei a pensar que tinha sido você quem ajudou a livrar o Pedro Medina das autoridades só para se vingar de nós dois. Por favor, Alessandro, eu jamais poderia ajudar um criminoso. Sim, isso já ficou claro. E além do mais, eu já sei quem foi a pessoa que salvou a vida do Pedro quando atiraram nele. Quem foi? O Vitor. O Vitor? Pois é. Ele não teve opção. Ele salvou a vida do Pedro para que aquele infeliz não machucasse a família dele. Com certeza eu entendo. Medina se diverte nos manipulando. Esse cara nos coloca em circunstâncias muito além do que pensamos. Tudo seria muito mais fácil se eu soubesse por que esse homem tem feito tantas coisas contra mim. Alessandro, é verdade que você bateu numa motocicleta quando era adolescente? Como sabe disso? Eu tinha uns 15 anos. É que a pessoa que estava nessa motocicleta era o Pedro Medina. E depois desse acidente ele perdeu os testículos. Esse homem te odeia, Alessandro. É daí que vem essa obsessão de acabar com você. O Pedro Medina está enganado. Esse imbecil me odeia sem razão. Não era eu que estava dirigindo. O culpado desse acidente foi o Benjamim Almonte. Naquela época ele era meu patrão e para evitar de ser acusado ele me obrigou a declarar que eu tinha sido responsável. Ele sempre foi um covarde. não 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 E desprezunhando-nos